E mostro aqui aos nossos pais, quando vocês são um nome todo mundo, uma escuta para nós. E mostro aqui aos nossos pais. E mostro aqui aos nossos pais, quando vocês são um nome todo mundo, uma escuta para nós. E mostro aqui aos nossos pais. E mostro aqui aos nossos pais.